VAMOS BRINCAR! Ups! Ih, pra brincar aqui não dá certo, é bom brincar lá fora. Ebra, eu vou brincar! Uou! Zara, é hora de tomar banho filha, vamos tomar banho. Ah pai, eu tô brincando, deixa eu brincar. Hum, o que é que eu faço pra essa menina tomar banho? Já sei! Zara, e se você virar uma sereia na banheira de espuma? É, não é bom! Peraí Zara que eu vou preparar a banheira pra você. Pronto Zara, está pronto! Pai, já tô pronta! Eu virei uma sereia! Me ajuda, painho! Tá certo? Tá muito bem! É muito pesada! Vai! Vai! Pronto Zara, agora se divirta aí, tá? Qualquer coisa me chama. Tá bom! Que legal! É muito bom! É muito bom tomar banho! É muito bom tomar banho! Tá certo, filha! Tá certo, filha! Toma banho é bom! É muito divertido! Olha que espuma que eu tenho aqui na água! Tô! É muito bom! É muito bom tomar banho! Tô! 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 Eu nem pensava que tá na banho é tão bom nesse jeito! É um chaco de roupa! Mas não! Vai! Fuma! Falta abaixo aqui! Sabe que é legal? É eu ir pra piscina de sereia! Vou falar pro meu pai! Ô pai! Vem aqui! O que foi, Sara? Pai, me leva pra piscina de sereia! Tá certo! Como você foi obediente e tomou banho, eu vou levar você! Vou pegar! Vão! Vamos lá, Sara! Vamos! Olha que piscina linda, Sara! Uau! E olha esse mar! Uau! Vai, pai! Coloca na piscina logo! Tá bom! É muito legal! Vou lá, banheiro! Muito legal, pai! Papai, papai, vem divertir comigo! Tá certo! Tô indo, Sara! E aí! E aí! Yes! Um. Ah! Tio! Sareia! Seria! Uau! 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 Sara, vamos apostar uma corrida. Se a sereia é um humano que ganha... Vai! Pessoal, quem será que vai ganhar? O humano ou a sereia? Eu acho que é a humana. Eu acho que é a sereia, sabe por que? A sereia sabe nada muito bem. Vamos ver. Já! O humano ganhou! Ah, porque eu sou a pequena sereia. Então vamos de novo. Já! Ela me segurou! Eu me durei o papai, só que eu também, né pai? Pois é, trapaceando, né Marla? É muito divertido, não é Sara? Brincar na piscina? Sim! E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Lembrando que é muito importante tomar banho todos os dias, viu? É pessoal, banho é muito bom! Bom, vamos pedir o like? Fiz foidão! Se vocês gostaram... Deu like! Deu like! Deu like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau!